Tiago Costa e seus teclados Contato para shows 94-99171-0735 A casinha da veinha é muito pequenininha Mas é boa pra danar Quando eu chego lá na porta A veinha vem correndo já querendo me abraçar Me chama logo lá pra dentro Já sabe o que estou querendo E me chama pra jantar Pois eu sou é desse jeito Enquanto as novas vê novela Eu com a veia vou conversar Pois eu sou é desse jeito Enquanto as novas vê novela Eu com a veia vou conversar A veinha é muito boa Gosta muito de conversar Quando eu vou na casa dela A gente troca muito ideia Até as três da madrugada A veinha é muito boa Gosta muito de conversar Quando eu vou na casa dela A gente troca muito ideia Até as três da madrugada A casinha da veinha é muito pequenininha Mas é boa pra danar Quando eu chego lá na porta A veinha vem correndo já querendo me abraçar Me chama logo lá pra dentro Me chama logo lá pra dentro Já sabe o que estou querendo A veinha é muito boa A veinha é muito boa Gosta muito de conversar Quando eu vou na casa dela A gente troca muito ideia Até as três da madrugada A veinha é muito boa A veinha é muito boa Gosta muito de conversar Quando eu vou na casa dela A gente troca muito ideia Até as três da madrugada A veinha é muito boa Gosta muito de conversar Quando eu vou na casa dela A gente troca muito ideia Até as três da madrugada Tiago Costa e seus teclados Contato para shows 94-99171-0735 O povo fala O povo quer ir falando da gente Pensando que é novidade Que é coisa muito boa Pois eles tão é perdendo tempo comigo Pois enquanto eles falam Eu estou vivendo de boa Deixei o povo falar Enquanto eles falam Eu estou vivendo de boa Deixe o povo falar, deixe o povo falar Enquanto eles falam eu estou vivendo de boa O povo quer viver falando da gente Pensando que é novidade, que é coisa muito boa Pois eles estão aí perdendo tempo comigo Pois enquanto eles falam eu estou vivendo de boa Deixe o povo falar, deixe o povo falar Enquanto eles falam eu estou vivendo de boa Deixe o povo falar, deixe o povo falar Enquanto eles falam eu estou vivendo de boa Deixe o povo falar, deixe o povo falar Enquanto eles falam eu estou vivendo de boa Deixe o povo falar, deixe o povo falar Enquanto eles falam eu estou vivendo de boa Tiago Costa e Seu Teclado Contato para Shows 94 991710735 Dina, eu estou apaixonado Dina, eu estou apaixonado Quero ser teu namorado Quero ser teu namorado Dina é uma menina Tão bonita e educada E muito trabalhadeira No teu serviço de casa Pois agora infelizmente Eu estou apaixonado Por você menina linda Quero ser teu namorado Dina, eu estou apaixonado Dina, eu estou apaixonado Quero ser teu namorado Quero ser teu namorado Dina é uma menina Tão bonita e educada E muito trabalhada e muito trabalhadeira Quero ser teu namorado 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 Contato para shows, 94-99171-0735 Ela tava de olho na minha fazenda Ela tava de olho na minha renda Ela tava de olho na minha caminhonete Queria viver comigo, grudada que nem chiclete Ela parou na minha e eu parei na dela Ela fez amor comigo e eu fiz amor com ela Foi aí que ela pediu pra falar com o pai dela E eu saí desgovernado com o carro na vangueira Ela tava de olho na minha fazenda Ela tava de olho na minha renda Ela tava de olho na minha caminhonete Queria viver comigo, grudada que nem chiclete Ela parou na minha e eu parei na dela Ela fez amor comigo e eu fiz amor com ela Foi aí que ela pediu pra falar com o pai dela E eu saí desgovernado com o carro na vangueira E eu saí desgovernado com o carro na vangueira E seu teclado Contato para shows 94-99171-0735 Sei que você não ama mais ninguém Nem que amar tá bom do jeito que tá Seu coração é machucado, já não acredita no amor Só te peço que mais uma vez que me faça esse favor Investe em mim e aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim e aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração é machucado, já não acredita no amor Só te peço que mais uma vez que me faça esse favor Investe em mim e aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim e aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tiago Costa e seu teclado Contato para shows 94-99171-0735 Meu avô quando morreu me deixou mera sozinha Meu avô quando morreu me deixou mera sozinha Me deixou um pé de mandioca e cinco quartas de farinha Me deixou um pé de mandioca e cinco quartas de farinha Me deixou um pé de mandioca e cinco quartas de farinha Me deixou uma faca velha e também uma bahinha Me deixou uma faca velha e também uma bahinha Me deixou uma vaca velha e também uma bahinha Me deixou uma vaca velha e uma linda bezerrinha Me deixou uma vaca velha e uma linda bezerrinha Me deixou uma égua velha e também uma bahinha Me deixou uma nega velha e também uma bahinha Me deixou uma nega velha e também uma bahinha Me deixou uma nega velha e também uma bahinha Me deixou um galo velho e também uma bahinha Me deixou um galo velho e também uma bahinha Me deixou uma galinha me deixou um galo velha e também uma galinha Me deixou um galo velha e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Me deixou um galo velho e também uma galinha Vou contar, rapazinha, do que que deu herança minha Vou contar, rapazinha, do que que deu herança minha Vou contar, rapazinha, do que que deu herança minha O ladrão furtou o galo, o bicho comeu a galinha O ladrão furtou o galo, o bicho comeu a galinha O ladrão furtou o galo, o bicho comeu a galinha Sarampo pegou a nega e catapora na neguinha Sarampo pegou a nega e catapora na neguinha Sarampo pegou a nega e catapora na neguinha O garro te deu na égua e o gambaro na polrinha O garro te deu na égua e o gambaro na polrinha O garro te deu na égua e o gambaro na polrinha A perte matou a vaca e morreu a bezerrinha A perte matou a vaca e morreu a bezerrinha A perte matou a vaca e morreu a bezerrinha O garro já pegou a faca e acabou com a varinha Ferro já pegou a faca e acabou com a varinha O tatu deu na mandioca e o caruxo na parinha O tatu deu na mandioca e o caruxo na parinha Vou contar, rapaziada, acabou tudo que eu tinha Vou contar, rapaziada, acabou a herança minha Mas hoje aqui eu vou beber, vou curtir raparigar Hoje só volto pra casa quando o dia clarear Tiago Costa e seu teclado Contato para shows 94-99171-0735 Sei que minha fina é essa de viver na putaria Eu mais a minha mulher, a gente briga todo dia Me dá pena da coitada, mas não consigo largar De sair da putaria e com ela só morar Mas hoje aqui eu vou beber, vou curtir raparigar Hoje só volto pra casa quando o dia clarear Mas hoje aqui eu vou beber, vou curtir raparigar Hoje só volto pra casa quando o dia clarear Sei que minha fina é essa de viver na putaria Eu mais a minha mulher, a gente briga todo dia Me dá pena da coitada, mas não consigo largar De sair da putaria e com ela só morar Mas hoje aqui eu vou beber, vou curtir raparigar Hoje só volto pra casa quando o dia clarear Mas hoje aqui eu vou beber, vou curtir raparigar Hoje só volto pra casa quando o dia clarear Tiago Costa e seus teclados Contato para shows 94 991710735 Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher O meu amigo que estava bem mamado Passou a noite dançando com cabeludo E a galera se colhava para ele Quando eu ver a mulher dele pra ela eu vou contar tudo Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher e tem mulher virando homem, homem virando mulher O meu amigo que estava bem mamado Passou a noite dançando com o cabeludo E a galera se apoiava para ele E quando eu ver a mulher dele pra ela eu vou cortar tudo Homem é homem, mulher é mulher Tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher E tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher E tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher E tem mulher virando homem, homem virando mulher O meu amigo que estava bem mamado Passou a noite dançando com o cabeludo E a galera se apoiava para ele E quando eu ver a mulher dele pra ela eu vou cortar tudo Homem é homem, mulher é mulher Tem mulher virando homem, homem virando mulher Homem é homem, mulher é mulher E tem mulher virando homem, homem virando mulher Tiago Costa e seus teclados Contato para shows, 94-99171-0735 Um dia descer vejo o que aconteceu Um amor e a quase me mete confusão Mente pra mim que não era casada ainda Deu em cima de mim, vamos fazer provocação Mente pra mim que não era casada ainda Deu em cima de mim, vamos fazer provocação Sei que na vida isso acontece Isso não é causa da gente sorrir não Quando eu escutei o corno chegando Eu saí correndo com uma cueca na mão Mulher casada pra mim é uma fria Eu não quero mais saber de confusão Eu não esqueço da carreira que eu peguei Que eu saí correndo com uma cueca na mão Eu não esqueço da carreira que eu peguei Que eu saí correndo com uma cueca na mão Um dia descer vejo o que aconteceu Um amor e a quase me mete confusão Mente pra mim que não era casada ainda Deu em cima de mim, vamos fazer provocação Mente pra mim que não era casada ainda Deu em cima de mim, vamos fazer provocação Sei que na vida isso acontece Isso não é causa da gente sorrir não Quando eu escutei o corno chegando Eu saí correndo com uma cueca na mão Quando eu escutei o corno chegando Eu saí correndo com uma cueca na mão Mulher casada pra mim é uma fria Eu não quero mais saber de confusão Eu não esqueço da carreira que eu peguei Que eu saí correndo com uma cueca na mão Eu não esqueço da carreira que eu peguei Que eu saí correndo com uma cueca na mão Eu não esqueço da carreira que eu peguei Que eu saí correndo com uma cueca na mão Tiago Costa e seus teclados Contato para shows 94 991710735 Mulher gosta de sofrer Mulher gosta de penar Mas dizem eu tiro duas Que se sabe valorizar Mulher gosta de sofrer Mulher gosta de penar Mas dizem eu tiro duas Que se sabe valorizar As mulher de hoje em dia As mulheres de hoje em dia Não se sabe dar valor As mulheres de hoje em dia Não se sabe dar valor Sai de casa muito nova Se caçando um e outro Mas os cara que ela procura É só uma linha de brinquedo Que tem tatuagem na perna E que seja playboyzinha Mulher gosta de sofrer Mulher gosta de sofrer Mulher gosta de penar Mas dizem eu tiro duas Que se sabe valorizar Mulher gosta de sofrer, mulher gosta de penar Mas de cem eu tiro duas que se sabe valorizar Quando eu saio lá na rua e vejo tanta mulher Lá de cem eu tiro duas que o resto é de cabaré Mas a sua esperteza sempre acaba dando errado Fica velha sem dinheiro pagando o que fez de errado Mulher gosta de sofrer, mulher gosta de penar Mas de cem eu tiro duas que se sabe valorizar Mulher gosta de sofrer, mulher gosta de penar Mas de cem eu tiro duas que se sabe valorizar Tiago Costa e seu secretário Contato para shows 94-991710735 1, 2, 3, 5 Música 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 Contato para shows 94-991710735 Contato para shows 94-9917735 Música 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 Tiago Costa e seu secretário Contato para shows 94-991710735 Música 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 Onde eu moro, o povo tá começando E minha mulher, muita coisa tá ganhando Se eu não ligo o que falo, ela tem muita sorte Ela ganhou um caminhão, cada noite Outra vez ela comprou uma cartela e ganhou Mas o prêmio eu não quero Loteria dizia, já diz que minha mulher ganhou Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero A danada da minha mulher Dessa vez ela jogou e ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero A danada da minha mulher Dessa vez ela jogou e ganhou, foi um no zero Lá na rua onde eu moro, o povo tá começando E minha mulher muita coisa tá ganhando Eu não ligo o que falo, ela tem muita sorte Ela ganhou um caminhão cada dia de hoje Outra vez ela comprou uma cartela e eu vou Mas o prêmio eu não quero Loteria de vinheta diz que minha mulher ganhou Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero A danada da minha mulher Dessa vez ela jogou e ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero Ela ganhou, foi um no zero A danada da minha mulher Dessa vez ela jogou e ganhou, foi um no zero Tiago Costa e seis teclados Contato para shows 94 99171 0735 Estava vindo de um trabalho Uma menina Eu avistei Encostei em sua casa E um papo eu comecei Fiquei ali um pouco com ela A vida dela, ela me contou Eu fiquei impressionado Do que ela me falou Que estava ali sentada Não porque ela queria Disse-lhe em que não andava E sua vida era entristecida Na hora eu não acreditei Ao ver aquela moça bonita Chorando e falando assim pra mim Não deixe de vir aqui Música Música Estava vindo Estava vindo de um trabalho Uma menina Eu avistei Eu encostei em sua casa E um papo eu comecei Fiquei ali um pouco com ela E a vida dela, ela me contou Eu fiquei impressionado Do que ela me falou Estava ali sentada Não porque ela queria Disse-lhe em que não andava E sua vida era entristecida Na hora eu não acreditei Ao ver aquela moça bonita Chorando e falando assim pra mim Não deixe de vir aqui Chorando e falando assim pra mim Não deixe de vir aqui Chorando e falando assim pra mim Não deixe de vir aqui Não deixe de vir aqui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti